Oi meninas, eu sou a Sofia Madeira e esse é o Mundo da Menina Hoje vamos testar truques de TikTok aqui no canal Pra isso eu vou convidar a minha mãe Oi Para isso, ela vai pegar uma folha e colocar nas minhas costas E aí eu tenho uma folha aqui, né E eu vou tentar reproduzir o que ela desenhou nas minhas costas Aí a gente reveza, né E ganha quem fizer a melhor reprodução Então, vamos lá Você vai para as minhas costas Tá Pronto Eu fiz meio que uma folha e ela fez isso Agora é o contrário Pronto Eu achava que era um sol Agora o contrário Deixa eu dar o truque Tá aqui mamãe Nossa gente, tá aí Vamos Pronto Mais ou menos Uma casa Parecido Como é que é parecido isso? Bora Agora é o que eu vou desenhar Vai Não entendi nada Pronto? Pronto Pronto Eu vou achar que estava desenhando o sol Eu só não fiz a carinha Não fiz a carinha Não faz Pronto 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 Tá tudo certinho E aí gente Quem vocês acham que ganhar? Quem vocês acham que ganhou? Bom, se você gostou desse vídeo Deixe seu like e compartilhe com suas amigas Ah, e não se esqueça que a Pampilli tem tiktok Segue a gente lá Arroba Pampilli Underline Oficial Beijo meninas Tchau Tchau